Então, fala galera, meu nome é Marcos e eu vou ensinar a mandar backside no slide. A posição do pé, eu boto o pé de trás cheio aqui e o da frente um pouco assim com o calcanhar pra fora e perto do parafuso pra na hora de bater fazer a pressão do nose. Então, na hora de entrar eu fico numa distância assim de um shape mais ou menos, do caixote e eu giro o ombro primeiro, bato o pop, encaixo com o nose e na hora de sair a mesma coisa, gira o ombro e depois o pé e alivia na hora de sair. Uma dica importante é você, na hora de encaixar o nose, bater e deixar o peso todo no pé que tá segurando aqui o nose pra poder ajudar na hora de correr, entendeu? Na hora de correr, quando tá chegando no finalzinho do caixote, eu chuto assim, giro o corpo e depois tiro com o pé assim, meio que arranca ele do caixote pra cair e aliviar na hora de sair. O que me ajudou no começo foi vir de frente pro caixote, encaixar o nose e sair. Isso ajuda muito pra você ter uma noção mais ou menos de como que corre e depois você vem de lado e tenta encaixar que ajuda na hora de acertar a manobra. E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou ensinar a sair de chavete, que é basicamente a mesma coisa, só que você vai dar um nose, vai pensar em dar um reverso, vai jogar o pé pra cá, nesse sentido, assim vai deixar o corpo, não gira o corpo. Assim, chuta pra cá e deixa o corpo normal, não gira o corpo, só chuta com o pé e deixa o esquerdo girar, você vai cá em cima. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deem like se vocês curtiram, se conseguiram aprender. Ficou meio confuso, eu acho, mas não me xinguem no comentário. E é isso. E é isso.